Voltando aqui, mais um vídeo para o canal, primeiro vídeo de 2018, voltando com força total aí, para que esse ano seja maravilhoso. Tendo mais vídeos aí, diariamente. E chegando em 2018 com novidade, né B? Exatamente. A Dahlia chegando com força no mercado nacional, trazendo essa nova marca. Pode ser, pode ser considerada uma nova marca. Que é a Blue Horse, que é distribuída pela Dahlia. E vamos ver de qual é a marca, com os nomes um pouco diferentes, né? O famoso Descubra, não diz muito bem o que é. Estamos aqui com o Instant Blue para vocês, galera. Ó, caixinha para vocês. Padrão aí das essências semi-premium no mercado. Pacotinho, aquele prateadozinho, a gente empurra o fumo lá para baixo. Primeiro indício que é mesmo da Dahlia, o famoso tabaco vermelho, né galera? Vamos fazer o hot pack e voltamos aí. Bom, voltamos aqui fumando. Na rosa aqui, tranquilo. Finalzinho de tarde aqui em Brasília. Solzão. E nada melhor do que uma essência que tem mentol. E velho, vamos descobrir aqui com nós o que é isso daqui. Claro que para motivo de review, a gente deu uma pesquisada antes para ver realmente qual era a proposta. Até porque a gente fala, né, do propósito da essência, se realmente está cumprindo com o propósito. E depois a gente fala se cai no nosso paladar. Bom, vamos lá pelo cheiro, enquanto você vê, dá aquela fumaça. Veio o primeiro mentol, né? Um mentol não com essa pegada de hortelã, mas um mentol mesmo, só um gelado. Algo doce e um agridocezinho. Que pelo nome, né, blue, remete a aquele negócio da blueberry. Você sente algum cheiro diferente? Como é que é? Bom, realmente foi como a gente falou, você sente o mentol característico. Você sente um docinho e o agridocezinho da blueberry você sente também. Na questão de fumar, você sente o doce, você sente uma uva bem docinha, tipo o babalú de uva. Você sente também o mentol, mas não é aquele mentol que desce gelando a garganta, desce perfeito. Está equilibrado. A Blue Horse mandou bem. E aí no finalzinho você sente o agridoce da blueberry. Então os três sabores estão muito bem equilibrados na questão da essência. Sabor. Sabor. Muito interessante, porque quem já fuma há um tempo, sabe que blueberry já foi em cargo do chefe durante muitos anos no mundo da arguilha. Tinha muita essência de blueberry e acabou que ficou um fumo meio mistificado. E a blueberry casou muito bem com essa uva, porque deu uma quebrada no doce. Realmente a uva não tem nada a ver com a uva mesmo, a fruta. É aquela pegada bem artificial. Mas ao meu ver, casou muito bem, porque não fica uma essência muito doce e ainda tem o mentol que faz com que você possa fumar ela em qualquer hora do dia, em qualquer estação, em qualquer clima. Cheirando aqui agora o tabaco, um dos pontos negativos é que perdeu muito pra mim. Perdeu muito no gosto e no cheiro. A gente tá com o nosso amigão PV. PV, você já fumou o cheiro aí? Vê se você... O que você acha aí de... Uma questão de perda de sabor. Você acha que perdeu? Você acha que... É bem mais forte. É bem mais forte. É bem mais forte. Ela... Ela perde com o calor. Ela perde o azedinho. O azedinho no calor. Já é normal, né? As essências geralmente não conseguem acompanhar muito o aroma. Já vai perdendo na sessão e com o passar da sessão vai perdendo. Porque na verdade antes de fumar, se eu pego esse daí, você vai pensar que tem mais mentol. Aí eu... Mais azedo. Aí na hora de fumar, dá um gosto mais doce do que ele. É, normalmente é mais doce na puxada. E no retrogosto, vem aquele gosto de blueberry. É, realmente a questão do retrogosto, você sente o azedo, né? Que no início você sente o doce da uva e no retrogosto você sente o azedo da blueberry. Blueberry. Notinha B, o que você dá pra essa guaria aqui? Bom, eu dou sete pra sete e meio. Um sete pra subir assim. Porque é um fumo bom. Realmente, assim, cai muito bem em qualquer tipo de tempo. E eu acho que vai casar bem. Minha nota, eu dou um sete e meio já. Eu achei uma essência muito interessante pra você ter aí, dar uma quebrada. Principalmente você que acostumava a fumar muita blueberry e deu uma parada. Essa essência é interessante. Uva não é um dos meus favoritos, né? Justamente por isso, porque a uva sempre tem essa pegada artificial mais doce. Mas, realmente, toda a ornamentação desse fumo deu uma quebrada nesse doce. E eu acho que ficou bem interessante pra você provar. A Blueberry tá chegando aí com ótima qualidade, resistência. E é isso. É isso. A gente não rotacionou o carvão nenhuma vez. E tá assim desde o início da sessão. E ainda tá com gosto. Não tá queimando nem nada. Tá tranquilo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, pode dar um dislike. A gente entende. Tem um pessoal que dá dislike nos vídeos. A gente entende. Mas a gente queria que vocês comentassem o porquê do dislike. Ativem o sininho de notificações se você estiver assistindo pelo celular. Porque como a gente quer trazer mais vídeos, pra você não perder nenhum. Galera, é o seguinte. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se você curte toda essa parada do mundo da Xixa, do mundo do Narg, vai aqui na descrição. A gente vai estar deixando no Instagram, que vai ser nosso parceiro a partir de agora. É o parceiro King of the Hookah, galera. Eles postam muitas fotos legais lá, muito conteúdo legal. Eles fazem divulgações. Você pode mandar seu setup lá, ver outro setup. É isso. Então, vai lá na descrição. Segue. E se puder, comenta na última foto deles. Vim pelo Arbirruca. Arbirruca lá, Arbirruca, do jeito que você quiser. É nóis. É nóis. Valeu.